Alô meu povão de pirituba Tão me chamando, lá vou eu A prova de povo vem cantando Está sendo comunicado Dizendo como tudo aconteceu Vem da antiga ideia de A humanidade em sua evolução Em gesto passo a passo desvendou O véu da comunicação Meu povo correio me faz relinar Fumaça bailando mensagens no ar Tamborre picando parece falar As coisas mais lindas de tempos atrás Meu povo correio me faz relinar Fumaça bailando mensagens no ar Tamborre picando parece falar As coisas mais lindas de tempos atrás Grande invenção Telegrafando o mundo encostou Gutenberg faz a imprensa Surgiu o Grambé dizendo alô, 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 alô Ligou o rádio Brilhou cinema e televisão Multimídia agita massa Olha a ciência da computação Hoje eu mando sinais Para o espaço de verão Tem até TV a cabo mostrando meu carnaval Hoje eu mando sinais Para o espaço de verão Tem até TV a cabo mostrando meu carnaval Um grito a ecoar no horizonte Um mato que conhecido Estão me chamando Lá vou eu A prova de fogo vem cantando Está se comunicando Dizendo como tudo aconteceu Um grito a ecoar no horizonte Um mato que conhecido Estão me chamando Lá vou eu A prova de fogo vem cantando Está se comunicando Dizendo como tudo aconteceu Mas vem Vem da antiguidade A humanidade em sua evolução Em gestos passo a passo Me esplendou O céu da comunicação Seu povo correio me faz delinar O mar está bailando mensagens no ar Tamborrem picando Parece falar As coisas mais lindas de tempos atrás Eu povo correio me faz delinar O mar está bailando mensagens no ar Tamborrem picando Parece falar As coisas mais lindas de tempos atrás Mas vem Grande a versão Telegrafando o mundo em porto É que o Tempeg faz a imprensa Surgiu o grafé dizendo Alô, 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 alô Ligou o rádio Brilhou cinema e televisão Multimídia agita a massa Olha a ciência da computação